Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração Sabendo que acolhestes aquele cobrador E assim lhe devolveste tua paz e teu amor Também nos colocamos ao lado dos que vão Buscar o teu altar, a graça do perdão Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração Eu confesso a Deus e a vós, irmãos Tantas vezes pequei e não fui fiel Pensamentos e palavras, atitudes ou missões Por minha culpa, tão grande culpa Senhor, piedade, Cristo, piedade Tem piedade, ó Senhor Senhor, piedade, Cristo, piedade Tem piedade, ó Senhor Glória e louvor Glória e louvor Glória e louvor A vós, ó Cristo Glória e louvor A vós, ó Cristo Glória e louvor Glória e louvor A vós, ó Cristo Glória e louvor Glória e louvor A vós, ó Cristo Glória e louvor Retorna, Israel A teu Senhor Pois Ele guarda os teus passos das ciladas Ele perdoa sempre a tua iniquidade Retorna, Israel A teu Senhor Curarei tuas feridas Tomarei-te pela mão Cuidarei com muito amor Cuidarei com muito amor Isso diz o nosso Deus Retorna, Israel A teu Senhor Pois Ele guarda os teus passos das ciladas Ele perdoa sempre a tua iniquidade Retorna, Israel A teu Senhor Santo Santo é o Senhor Terra e céu Cantam em seu louvor Santo Proclamam suas criaturas Osana, Osana, Osana Nas alturas Osana, cantemos Osana, louvemos Com filial ternura Bendito é o que vem Em nome do Criador Bendito é o que traz a paz Em plenitude do amor Osana, osana Amém 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 Esteja sempre com você A paz do Senhor Jesus, esteja sempre com você A paz do Senhor Jesus, esteja sempre com você A paz do Senhor Jesus, esteja sempre com você Meu irmão, a paz do Senhor Jesus Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz, dá-nos a paz Senhor, a vossa paz Agora o tempo se cumpriu O reino já chegou Irmãos, convertam-se E creiam firmes no Evangelho Agora o tempo se cumpriu O reino já chegou Irmãos, convertam-se E creiam firmes no Evangelho Feliz aquele homem que não anda Agora o tempo se cumpriu O reino já chegou O reino já chegou Irmãos, convertam-se E creiam firmes no Evangelho Agora o tempo se cumpriu O reino já chegou Irmãos, convertam-se E creiam firmes no Evangelho Vocação e missão da Igreja Responder ao apelo do Senhor De sermos no mundo a certeza Da partilha, milagre do amor Ó bom Mestre, a vós recorremos Ajudai-nos a fome vencer Recordai-nos o que nós devemos Dai-lhes vós mesmo de comer Dai-lhes vós mesmo de comer